Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer Hot Roll. É isso aí galera. Eu confesso que eu já fiz algumas vezes, né? Ainda tô pegando a prática ainda, mas vamos ver o que vai dar, né? É que eu sempre falo, não é pra ser profissional esse vídeo, é um simples hobby, aí dá vontade de fazer as coisas, a gente vai lá e faz. Só que assim, quando eu faço Hot Roll, eu sempre faço com cani, só cani só. Hoje eu vou fazer com cani e outros com salmão. Vamos ver como vai ficar, né? Esse salmão eu nunca fiz. Eu já fiz, acho que o Hot Roll umas quatro vezes já, né? Ainda tô pegando a prática, né? Mas bora pro vídeo, vou fazer o arroz, né? Tudo certinho, enrolar, fritar, passo a passo. Tá bom? Então bora pro vídeo. Então galera, pra começar, né? Vamos começar pelo arroz. Comprei esse arroz aqui, ó. Grão longo. Grão longo. Aqui atrás, galera, se você tiver alguma dúvida, ó. Tem também como que faz, ó. O arroz, né? Mas vamos fazer passo a passo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr uma quantia, depois eu vou pôr na descrição aí a quantia certa, né? Pra determinado tanto de Hot Roll. Aí eu vou pôr aqui, pra dar uma lavada nele. Aí tem que lavar umas três, quatro vezes aí, tá? Aí eu vou explicar direitinho aqui. Então galera, eu coloco aqui, ó. Aí eu vou fazendo assim devagarzinho, ó. Pra ir soltando essa... Essa... não sei como é o nome. Esse negócio branco, ó. Ó como a água vai ficando branca, ó. Entendeu? Aí vai lavando devagarzinho assim, pra também não quebrar, né? Aí eu vou lavando ele. Agora eu vou trocar essa água aqui. Umas quatro vezes. Até ela ficar quase limpa aqui, pelo menos, né? Aí nós vamos escorrendo e vamos trocando a água. Aí, ó. Como que ela já ficou bem branca. Então galera, acabei de escorrer a água, né? Tá bem limpinho. Dei quatro lavadas. Pra ficar bem limpinho. Agora eu vou pôr na panela com água. E vou pôr no fogo. Colocando no fogo, vai ficar aí por volta de uns 15 a 20 minutos. Então galera, tá no fogo aqui, ó. Vou esperar ferver. Assim que ela ferver, a gente vai abaixar o fogo. Tampar ela e deixar entre 15 a 20 minutos aí. Até ela cozinhar. Então galera, ó. Tá fervendo aqui. Já separei a salmãozinho aqui. O cani, o creme de cheese. Que vai aqui, ó. Isso aqui são os ingredientes que eu vou pôr. Aqui eu vou misturar uma farinha de trigo com a água. Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui. Como que vai ser. Então galera, aqui, ó. Farinha panko. Pra empanar. Aí aqui tá. Farinha de trigo. Eu vou colocando água aqui e vou mexendo. Até ficar um caldinho, né? Uma papinha. Vou mostrar pra vocês aí. Que aqui vai empanar. Esses dois aqui vai empanar. Vou jogar aqui primeiro, molhar ele, né? Aí eu vou jogar aqui na farinha panko. Pra poder empanar. Então galera, tá aqui, ó. Aqui tá a farinha de trigo. Nós vamos jogando água. E vamos misturando até virar um caldinho aqui. Não pode ficar nem pelotado. Nem muito líquido. Aí vamos misturando aqui, ó. Então galera, ó. A gente vai misturando. Olha como que ficou, ó. Ainda tá meio durinho, ó. Vamos jogar mais um pouquinho de água. E vamos misturando devagarzinho. Então galera, ó. Pra temperar o arroz agora, ó. Tá bem sequinho. Já tirei a água. Já cozinhou. Tudo certinho. Nós vamos usar esse vinagre aqui, ó. Ó. Esse vinagre aqui pra arroz orientar, ó. Aí eu já coloquei ele aqui. Aí eu vou colocar sal e açúcar. Só que depois na descrição eu vou pôr direitinho a quantidade, tá? Aí eu vou misturar tudo aqui. Aí o arroz já fica temperado. Aí eu vou escorrer também nessa água aí. Que vai ficar. Então galera. Agora vamos começar a preparar aqui agora, né? Vamos precisar também da alga, né? Comprei dessa aqui, mas pode ser qualquer marca. Então vamos lá. Aqui tá o salmão, cani, cremitis. Essa água aqui é bom. Porque a gente vai ter que molhar um pouquinho as pontas dele na hora de dobrar. Ela vai precisar de água também. O arroz já tá aqui esfriando. Já tá temperado. Aqui tá a farinha panko. E aqui tá a nossa farinha de trigo com água. Tá no esquema já também. E o nosso óleo já tá dando uma aquecida. Aí eu já deixei aqui, ó. Pra escorrer, né? O óleo. Então galera, vamos começar a montagem aqui, ó. Coloquei a alga aqui, ó. Coloquei a parte lisa pra baixo. Parte mais crespa pra cima. Aí eu tô usando esse... Não sei como é o nome disso aqui, ó. Como se fosse uma esteirinha. Pra poder enrolar, ó. E aí eu tô com a gente, ó. Então galera, ó Esse aqui eu só vou fazer com cani Arroz, cani E creme cheese Agora pra enrolar A gente joga ele lá embaixo Faz assim Dá uma apertadinha nele Vai enrolando Dá uma apertadinha Aqui, ó, nós vamos passar água aqui pra colar Ó, pega Passar com pincelzinho, né? Mas a gente não tem aqui Passar com água aqui no dedo mesmo Ó Aí a gente coloca assim Passa assim Aí vai, enrola Então, aí a gente vai enrolando ele, ó Agora daqui Nós vamos passar pra cá Então Daqui, ó A gente vai jogar aqui naquela água com Farinha de trigo A gente vai molhar tudo ele, ó Pra nós empanar ele Certo? Agora daqui Vou pegar ele Escorridinha assim E vamos jogar aqui, ó Na farinha panko Pronto, agora da farinha panko Nós vamos jogar lá no óleo Agora aqui, galera Ele dá uma douradinha Nós vamos virando ele bem devagarzinho E vai dando uma douradinha Deu uma douradinha Nós vamos colocar lá pra escorrer O óleo, né? Vamos escorrer um pouquinho do óleo lá Que vai ficar nele Agora aqui, ó Nós vamos virando devagarzinho, ó Então, galera Aqui já tá no ponto certo, ó Bem douradinho Agora vamos jogar lá Deixar esfriar Depois nós vamos cortar ele Então, galera Pra cortar Tem que molhar a faca Deixar ela molhada Você corta aqui no meio Primeiro Ó, bem devagarzinho Pra não espatifar Agora tá bem frio Entendeu? Faz assim, ó Daqui Aí você escolhe o tamanho Que você quer Tem gente que corta fininho Grandão Eu gosto de cortar aqui Assim, ó Mais ou menos, ó Dá uns dois centímetros Mais ou menos Como ficou? Deixa eu montar no prato aqui Então, galera Ficou pronto aqui E hoje Não vai ser eu Que vou experimentar, viu? Chegou uns amigos meus aqui Ele vai ver se ficou bom, né? Tomara que ele Goste, hein? Ó, tá aqui meu amigo Fabrício Vamos ver se ele vai aprovar Degustador profissional É, vamos ver se ele Vai aprovar ou não, hein? Porque hoje o vídeo vai ser diferente Sempre eu que provo as coisas, né? Agora vamos ver se tá bom Tá bom? Realmente tá bom Crocante Ah, então tá jóia E tá de lamber os dedos Aí sim, hein? Aqui tá meu amigo Tom Tá bom aqui E aí, vamos lá Vamos ver se Nossa Se ele vai gostar Vamos ver, né? Ficou bom? Hum Tem certeza? Tá ótimo Aí sim, hein? Agora meu amigo Frank Pega uma colher ali Um garfo, né? Palitinha Palitinha Tá aqui meu amigo Frank Vamos ver se vai ficar bom Vamos ver se ele vai gostar Ah, que susto, hein? Eu achei que ele não ia gostar, hein? E aí, tá bom? Gostou? Aprovado? Aí sim, hein? Pra provar tem que ter mais, né? Não entendi Pra provar tem que ter mais Eu comi um só Ah, então tem mais aqui, ó Ó Tem aqui Tem mais lá pra cortar Nós vamos encher a barriga aqui Nós vamos comer até passar mal Então galera Esse foi o vídeo de hoje Aí a galera que gostou Gostou aí, todo aprovou Ei, ei, ei Quero mais Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal Aciona o sininho de notificação Até o próximo vídeo Fui!